Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Aline e eu sou da Libertina Shopping. No vídeo de hoje, ele é a continuação do vídeo que a gente postou, que são técnicas voltadas pra masturbação de vulvas. Então, se você ainda não viu o outro vídeo, já salva aí pra você assistir ele e assistir esse daqui também, que aí você vai ter informações completas. Pro vídeo não ficar muito grande, a gente resolveu partir e dividir ele em dois. E se você já assistiu o outro vídeo, já conhece as técnicas que eu passei, então vamos pras próximas. Bom, uma dica que eu dou é sincronize o seu toy, o seu sex toy, se você tiver um sex toy com essa opção, sincronize ele com a música. Esse daqui é o Flamingo, ele sincroniza com o seu aplicativo de música e ele vibra, gente, de acordo com a música que estiver tocando. Vocês têm noção do que é isso? É maravilhoso. Se você quiser uma música mais agitada, se você quiser uma música mais calma, mais romântica pra você e começar devagarinho e depois potencializar, ele é uma boa. Outra dica que eu dou é você se deita na cama nua, de bruxos e se balança. E com isso você deixa sua mão ali na sua vulva e aí você fica fazendo esse movimento, assim, de vai pra cima, pra baixo, de ir pra um lado, pro outro, de acordo com o que você gostar mais. Você pode ficar rebolando também em cima da sua mão. Abusa do lubrificante nessa técnica, que ele vai ajudar a ser mais confortável e mais prazeroso pra você também. Então, essa é mais uma técnica aí de uma masturbação de um momento íntimo só seu pra você curtir e aproveitar. Uma dica é, se você já é acostumado a fazer uso de sex toys sempre durante a masturbação, eu indico que você tire um dia, assim, pra você e você decida, assim, não, hoje eu não vou usar sex toys, hoje eu vou usar o meu próprio corpo ali pra poder me dar prazer. Porque também é importante, do mesmo forma que é importante a gente fazer uso ali de sex toys pra experimentar novas sensações e tal, é importante também a gente saber que a gente tem essa capacidade de se proporcionar momentos tão prazerosos apenas com as mãos, com movimentos vaginais, de pompoarismo, com as nossas pernas, o ato de cruzar as pernas, de rebolar, de balançar, de balançar, enfim, várias alternativas aí. Essa dica é muito boa. Trate o seu clitóris como um pequeno pênis. Aline, como assim? Gente, normalmente o movimento que as pessoas fazem no clitóris na hora da masturbação é o circular ou pra cima e pra baixo ou o mais rápido. Nesse movimento de tratar o seu clitóris como um pênis, ao invés de você fazer esse movimento, você vai pegar o seu clitóris e vai fazer como se você estivesse masturbando um pênis mesmo. Fazer um movimento pra frente e pra trás, segurando ele. Claro que o clitóris é bem menor do que um pênis, né? A parte externa do clitóris é bem menor do que o pênis. Então você vai fazer um movimento de pinça e ficar fazendo pra frente e pra trás. Isso também é muito prazeroso. Se você tem sex toys e eles são à prova d'água, leve eles para o banho, pra uma banheira, se você tiver a oportunidade, pra você experimentar um momento mais relaxante, um momento íntimo, onde você vai estar experimentando também outras sensações do seu corpo, como o toque da água no seu corpo. Outra dica é use e abuse dos seus seios, dos seus mamilos. Tem mulheres que têm muita sensibilidade e que podem sentir dor. Então nesse caso não é indicado. Mas também tem as mulheres que não sentem nada. E tem as mulheres que já sentem muito prazer. Então é uma área que vale a pena ser explorada. Você passar os dedos assim na pontinha, passar a mão com as pontinhas dos dedos pra experimentar algumas sensações novas. Tem umas pinçazinhas de mamilo que a gente tem na parte de BDSM lá no site. Que vocês também podem estar adquirindo. Não tenha medo de experimentar, ainda que seja você sozinha, no seu quarto, na sua intimidade, de experimentar a estimulação anal. Se você nunca tentou e está disposto a tentar, tem curiosidade, quer saber como funciona, você pode estar explorando essa zona erógena, erógena sim, também. E sozinha, você pode estar usando o plugue anal, você pode estar usando os plugues vibratórios, que também proporcionam muito prazer. E aí você pode também estar estimulando uma outra zona erógena com penetração dentro do canal vaginal, enquanto você também aproveita o prazer anal. Estando sozinha na sua intimidade, garanto que pode ser um momento muito prazeroso aí também. E a última dica da parte 2 é, se você já faz o uso de sextoys, não se apresse em aumentar a vibração. Começa na vibração ali devagarinho, aproveita tudo que ela pode te oferecer. Respira fundo, se traz ali para o momento presente da sua intimidade, do seu prazer. E aí quando você já não puder, não estiver mais aguentando, aí você aumenta a vibração, que aí você vai chegar lá. Isso até faz com que o seu orgasmo seja muito mais intenso do que você só colocar, tipo, uma vibração mais potente ali e ser um orgasmo rapidinho. E essa foi a segunda parte aí das técnicas de masturbação pra vulvas, parte 2. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha aberto novas possibilidades pra que vocês possam ter momentos aí fora do que vocês já costumam ter. Que isso traga mais autoconhecimento, mais amor próprio pra vocês e mais segurança. E também mais liberdade sexual. Se tem aí alguma técnica de masturbação que vocês usam, que vocês utilizam, que é muito boa, que vocês já ouviram falar, deixa aqui nos comentários se não estiver nesse vídeo, porque sempre tem coisa nova aí. E é isso, não esquece, deixe seu like, compartilhe com alguém esse vídeo, com alguém que você acha que vai gostar. Visita o nosso site, onde a gente oferece o cupom de primeira compra. Então, se você é novo aqui, já aproveita. E se inscreve aí no nosso canal, não esquece. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.